Leitura da Palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 20, versículos do 1 ao 20 O direito de lutar pela liberdade e pela vida Quando você sair para a guerra contra os inimigos, ao ver cavalos, carros e tropas mais numerosas do que as suas, não tenha medo, pois com você está Javé seu Deus, que o fez subir do Egito. Quando vocês estiverem para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar à tropa e dirá Escute Israel, vocês hoje estão prontos para guerrear contra seus inimigos Não se acovardem, nem fiquem com medo, não tremam nem se apavorem diante deles Porque Javé seu Deus marcha com vocês, lutando em seu favor contra os inimigos Para dar a vitória a vocês Os chefes também falarão ao povo, dizendo Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, pode retirar-se e voltar para casa A fim de que não morra na batalha e outro consagre a casa Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, pode retirar-se e voltar para casa A fim de que não morra na batalha e outro colhe os primeiros frutos Quem é noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela, pode retirar-se e voltar para casa A fim de que não morra na batalha e outro se case com ela E os chefes continuarão a falar para a tropa Quem está com medo e se sente covarde, pode retirar-se e voltar para casa A fim de que a covardia não contagie seus irmãos Quando acabarem de falar A tropa, os chefes nomearão os comandantes para liderar as tropas Eliminar a possibilidade de contágio Quando você estiver para atacar uma cidade Primeiro lhe proponha a paz Se ela aceitar a paz e abrir as portas para você Todos os habitantes lhe servirão em trabalhos forçados Todavia, se ela não aceitar sua proposta de paz Mas declarar guerra Você a cercará Já vê seu Deus a entregará em seu poder E você passará a fio de espada a todos os homens Quanto as mulheres, crianças, animais E tudo o que houver na cidade Você os tomará como despojo E comerá os despojos dos seus inimigos Que já vê seu Deus entregou a você Faça assim com todas as cidades Que estiverem distantes E não pertencem a estas nações Todavia, quanto a cidade dessas nações Que já vê seu Deus vai dar a você como herança Não deixe sobreviver nenhum ser vivo Sacrifique como anatema Os eteus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os aveus E os jubus seus Conforme Javé seu Deus lhe ordenou Para que não ensinem vocês A praticar nenhuma das práticas abomináveis Que eles cometem com seus deuses Vocês estariam pecando contra Javé seu Deus Respeitar a vida da natureza Quando você tiver que cercar uma cidade Durante muito tempo Antes de atacá-la e tomá-la Não corte as árvores a machado Alimente-se delas sem cortá-las Por acaso a árvore do campo é um homem Para que você a trate como inimigo Contudo, se você sabe que tal árvore Não é frutífera Então pode cortá-la E usá-la para fazer instrumentos de assalto Contra a cidade que está em guerra Contra você Até que a tenha conquistado Palavra do Senhor Graças a Deus